Hey, Talking Tom na área! Tô aqui para falar sobre os seis primeiros episódios da série curtas Talking Tom. Vocês gostaram? Gostaram? Eu certamente não. Bem, tudo começou bem. Mas aí, quando a gente começou a gravar a abertura, algo interessante aconteceu. Lá vem, lá vem, bem! Out! Os produtores acharam que ia ser super engraçado me surpreender com o letreiro. Eu não faço ideia do que seja tão engraçado nisso. Isso é o que acontece quando uma placa acerta a sua cabeça a 100 km por hora. Não é muito legal, né? Mas não se preocupem, eu já tô bem. Eu me recupero muito rápido. O primeiro episódio me pegou de surpresa. Eu tinha tomado muita água e de repente alguém gritou ação e a gente tava gravando. Eu precisava muito fazer xixi. Mas aquela mãozinha irritante... Sinceramente... Eu tava tipo... Me deixa a mãozinha. Mas não. A equipe toda tava rindo de mim segurando o xixi. Depois, no final das gravações, eu fiz xixi por 10 minutos sem parar. Ah, que alívio! Alguns de vocês concordaram com a mãozinha nos comentários. Vocês falaram... A mãozinha era tão engraçada. Você mereceu, Tom. Muito obrigada. Significa muito. Só que não. Eu também recebi alguns conselhos. Da próxima vez, faz xixi no cursor. Ele merece. Por que eu não pensei nisso antes? Ei, a gente pode filmar esse episódio de novo? Podemos? 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 O episódio 2 foi filmado na cozinha. O Ben deixou por lá alguns dos seus ratos de dar corda e eu tive que caçar todos eles. Incrível. Os ratos eram treinados para pegar o queijo. Eu amo queijo! Sim, queijo! Eu sei, eu sei. Eu sou um gato e não deveria comer queijo. Mas eu realmente amo queijo. Falando disto, vocês não adoraram essa música? Ei, quer tela como toque de celular? Baixe aqui. Vocês querem saber o que aconteceu com os ratos? Ha! Eu me livrei deles. Para o terceiro episódio, o pessoal veio com uma ideia de fazer aeróbica. Eu fui para a academia preparado para malhar de verdade. E chegando lá, eu encontrei uns caras muito estranhos. Sério mesmo? Qual o problema daquele tigre? Acabou que os produtores contrataram uns extras muito baratos e eles realmente estavam me distraindo. Ninguém sabia nada de aeróbica. Eles eram muito esquisitos. Mais uma vez, obrigado por todos os comentários. Eu leio todos eles. Vejamos esse aqui. Tom, você é um... Hum. Vamos seguir em frente. No episódio seguinte, a gente pensou que experimentar umas poções poderia ser divertido. Então a gente foi para o laboratório e... Eu tive que tomar todas. O Ben falou que elas eram seguras, mas... Elas não eram, não. Obrigada, Ben. Eu vou lembrar disso na próxima vez que eu te preparar um lanchinho. A propósito, a Angela curtiu muito as mochilas. Ha ha. Muito obrigado a todos que se preocuparam comigo. Não, não. Nenhuma das poções eram mortais. Eu estou super bem. Bem, 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 bem. Passamos para o episódio 5, chamado Fora a Luminária. Ah, aquela mãozinha de novo? Fala sério. Eu preciso ler o roteiro antes de assinar qualquer coisa da próxima vez. Porque de verdade, esta mão tem problemas sérios. E alguém me perguntou nos comentários. Quanto custou a luminária? Eu realmente não sei. De verdade, eu não dou a mínima. Eu precisava muito dormir. Oh, vocês notaram o animal de brinquedo no quarto? Assista de novo para descobrir. A gente terminou a primeira temporada com um episódio sobre fantasias. Dessa vez, ao invés de contratar uns extras meia-bocas, os produtores disseram que eu deveria fazer tudo sozinho. Eu tive que me trocar mil vezes. Primeiro, eles não gostaram da fantasia de zumbi. Depois, a fantasia de super-herói era demais da conta. Gente, puxando, esticando meu cabelo. Ah! Eles precisavam usar fogo. Vai ficar super legal, Tom. A gente vai colocar na marca direitinho. Você só se abaixa e rola feito um tatu. E eu lá pareço um tatu? Bem, isso é tudo sobre a primeira temporada. Obrigado por assistir. Escrevam nos comentários aqui embaixo qual é a sua cena e episódio preferido. Eu vou estar ocupado filmando a segunda temporada. Os produtores disseram que tem algo a ver com latas. Eu só espero que não tenha nenhuma bonzinha. Ei, o que foi isso? Vocês ouviram alguma coisa? Inscreva-se no canal Talking Toner Friends Brasil e visite o canal em inglês. E claro, assista a todos os episódios e confira os vídeos sobre os aplicativos. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!